Fala galerinha, o que que ele fala? Eu, o Dog Maloca, trazendo mais um vídeo pra vocês de vlog. E hoje eu vou mostrar a casa. Hoje eu vou mostrar a casa. Olha que tá indo aqui pro quarto. Olha ele. Vou trocar a câmera aqui. Como é que tá a câmera? Aqui é meu quarto. Praticamente, né? Vai ficar a TV. Olha a internet. Tá, e esse daqui é meu passe, mano. Fala aí. Para, para, para. Olha galerinha, eu vou subir mais um vídeo. É, hoje eu sou aqui. É, tô dormindo. Que da hora. Para. Que da hora. Pessoal, hoje eu vou tentar fazer algumas coisas da hora, né? Eu vou comprar uma câmera bolada. Vou comprar uma câmera. Mentira, mentira. Olha aqui, olha aqui. Olha o pequenino aqui, olha o pequenino. Olha o pequenino, olha o pequenino. Olha aí, mano. Dois irmãos e eu sou o mais velho. Mentira, galera. Fala quantos anos você tem aí. Galerinha, eu tenho 10 anos. Mentira, ele tem 8. Mentira, ele tem 8. Mentira, ele tem 8. Ele tem 8. Ele tá torcerando, ele tá torcerando. E o outro ali tá... Tá ali na caixa. E aí, olha... Nem estuda mais. Olha... Olha, eu vou assustar. Meu cobertor sai. Ai, coisa boa. Hum, deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Ele não tem nem 5 centavos. Cadê meu cobertor? Eita porra. Aqui, galera, minha cobertor tem ó... Ai, é meu, é meu. Não, não, não. Deixa aí. Eu vou comprar... Eu não vou comprar sorvete. Não. Ai, ai, ai. Já tem 10 reais. Mexi no meu. Com meus dois aí. Uhul! Ai. A gente tem que comprar o muro. Fazer tipo... O quê? Fazer tipo parkour? Precisa de meio, mano. Abrice, pode encorrer a luz. Que pôr o chinelo. Ai, ai. Pipa! É pipa! É pipa! É pipa! Pessoal, fale as suas ideias aí para eu fazer aqui em casa. Ok? Poste aí. Poste aí, não. Fala aí, pessoal. Pessoal, peraí. Para! Mali, vai cair o celular, João! Desce aí. Para, para. Pessoal, falei aí o que vocês querem para eu e meu irmão aqui. É... Pessoal, para ver o que a gente faz aqui na nossa casa. Vocês postem... vocês comentem e... Fale aí o que eu rezo. É, posta aí, galera. Posta aí, galerinha. Eu estou vendo o celular, tá? Estou vendo o celular, Não. Pus, eu tô aqui Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai É tudo um foda de louco Vai É tudo um foda de louco aqui nessa casa Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai É tudo um foda de louco pessoal Vou pegar o Fichinho Vai aí pessoal, eu vou dar o corte aqui já vou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.